E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já deixa o like aí pela calma moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E hoje, finalmente, chegou o dia de irmos para a América Central. Vamos para o Panamá. Então, esses aí já foram os países que nós vimos até o momento. Dá uma olhada aí, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 75 mil quilômetros quadrados, a República do Panamá é o centésimo décimo sexto maior país do mundo e o centésimo vigésimo sexto mais populoso, com 4,2 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é a Cidade do Panamá, com 480 mil pessoas. Já em todo o seu território, são mais de 880 mil. É, deu um tanto de trabalho encontrar essas informações, pois elas estavam um tanto divergentes. Sua língua oficial é o espanhol, mas o inglês é bastante usado por lá. Cerca de 14% dos panameños o falam. O seu nome vem da palavra indígena panama e pode significar lugar de peixes abundantes. O país é dividido em nove províncias e três regiões indígenas que possuem nível provincial. Suas maiores cidades, além da capital, são San Miguelito, Colón, Davi, La Cochera e Santiago. E um fato curioso é que a cidade de San Miguelito está completamente dentro da capital. As províncias do país são divididas em distritos, como se fossem municípios. E esse distrito em questão está completamente dentro do distrito da cidade do Panamá. Ou seja, San Miguelito é como se fosse uma cidade-distrito. De acordo com o Banco Mundial, sua economia é a 73ª maior do mundo, com um PIB de 65 bilhões de dólares, o que equivale ao PIB de países como Gana ou Bulgária, por exemplo. O país possui praticamente duas datas de independência. A primeira é de 1821, quando ficou independente da Espanha, mas logo se uniu ao antigo país, Gran Colômbia. Após sua dissolução, ficou fazendo parte da Colômbia, da qual conseguiu independência em 1903. E só para deixar claro, a independência que é comemorada é a que marca a separação da Colômbia. O país está localizado no ístimo que leva o seu nome, o Ístimo do Panamá. Essa estreita porção de terra é a responsável por ligar as Américas do Norte e do Sul. Surgiu há pelo menos 3 milhões de anos e permitiu o evento chamado de o Grande Intercâmbio Americano, onde os animais de ambos os continentes fizeram contato entre si e se espalharam. É mundialmente conhecido pelo seu canal de 77 quilômetros de extensão, que faz a ligação entre o Atlântico e o Pacífico. A primeira tentativa de construí-lo foi pelos franceses em 1881. Porém, fracassaram devido ao problema de engenharia e o grande número de mortos de doenças tropicais. Mas foi em 1904 que os Estados Unidos entraram na jogada e construíram o canal. A construção levou 10 anos, com o mesmo sendo inaugurado em 1914. Na verdade, os Estados Unidos entraram na jogada bem antes. Eles tentaram negociar a construção do canal com a Colômbia, porém, não houve sucesso. Com isso, o governo dos Estados Unidos deu um impulso ao movimento pró-independência do Panamá, ao dar a entender que daria apoio militar ao Panamá se esse estivesse afastado da Colômbia. Então, em 3 de novembro de 1903, o Panamá declara sua independência com proteção dos Estados Unidos. Em troca, a Nova República deu aos Estados Unidos o controle do que viria a ser a enorme zona do canal do Panamá. Esse controle do canal e do seu entorno se deu até 1999, quando passou a ser totalmente administrado pelo Panamá. E só pra lembrar aqui, houve uma crise no país em 1989 e os Estados Unidos invadiram o Panamá com quase 30 mil soldados para capturar o então presidente. E o B.O. por trás ainda era que esse cara já havia trabalhado para a CIA. Todos os navios que passam pelo canal do Panamá precisam pagar pedágio. O pedágio é baseado no tipo de navio, seu porte e sua carga. O mais alto pago até hoje custou 376 mil dólares. Já o mais barato custou somente 36 centavos, mas isso foi para um cara que cruzou o canal nadando. Possui duas moedas oficiais, o Balboa Panamá e o dólar americano. Esse foi o primeiro país latino-americano a adotar o dólar americano como moeda oficial. E um fato curioso é que as cédulas do Balboa não estão mais em circulação, somente algumas moedas. E o câmbio para o dólar é um para um. O país tem uma biodiversidade incrível, abriga mais de 10 mil espécies de plantas e possui uma enorme quantidade de animais da floresta tropical. E além disso, tem quase 980 espécies de pássaros, o que é mais do que as espécies do Canadá e Estados Unidos juntos. Isso talvez seja pelo fato dele estar localizado onde dois continentes se encontram. E o país não é só floresta, também é repleto de praias e elas são exuberantes, como as do arquipélago de San Blas e de Caios a Patilhas. São mais de 1.500 ilhas que o país possui. Sua capital é conhecida tanto como a Dubai ou como a Singapura da América Latina. Isso explicado pelo seu rápido crescimento, o que é bastante perceptível em sua arquitetura urbana. E é lá onde está o segundo maior prédio da América Latina. O Bahia Grande do Panamá atinge 284 metros de altura, atrás somente do Sky Costaneira do Chile. Todo ano, em 21 de outubro, multidões se dirigem à cidade de Porto Beio para celebrar o Festival do Cristo Negro. Não se sabe bem como essa estátua chegou à cidade. Uma lenda diz que ela foi achada em alto mar e que, ao ser trazida para a terra, ocasionou o fim da epidemia de cólera. Possui ao todo cinco patrimônios da humanidade, sendo dois deles culturais e três naturais. O mais conhecido é o do bárrio Casco Viejo, que com seus prédios históricos, tem uma mistura arquitetônica europeia e americana, como os cafés, lojas e bares, e também o Teatro Nacional do Panamá. Hoje, Casco Viejo é um ambiente que mistura o antigo com o novo, o local e o estrangeiro. A geografia do país dá o mesmo característica única. Em certas épocas do ano, ele se torna o único lugar do mundo onde se pode ver o sol nascer no Pacífico e se pôr no Atlântico. O estilo musical típico do país você conhece muito bem, o reggaeton, que surgiu por lá no final dos anos 70. Outros ritmos presentes são a salsa, a bachata e o merengue. E uma vestimenta tradicional do país é a poieira. Você já deve ter ouvido falar da rodovia pan-americana, que em seu trajeto liga do Alasca até a Argentina. Porém, existe um pequeníssimo trecho onde estrada não existe, simplesmente por ser impossível. O que acontece é que na região existe uma floresta muito densa, úmida e inóspita, o que torna praticamente impossível tentar abrir uma estrada na mesma. Entre outros fatores, a região virou um parque nacional e hoje é patrimônio mundial da Unesco e serve também como uma barreira verde contra a febre aflitosa. E quem deseja cruzar os países de carro precisa mandar seu carro em cargueiro e ir de avião. O país é repleto de montanhas tanto em seu centro como em seu litoral. E seu ponto mais alto é o vulcão Baru, que atinge incríveis 3.474 metros de altura. Em sua bandeira, o branco representa a paz e a união. As cores vermelha e azul simbolizam, respectivamente, o Partido Liberal e o Conservador da Colômbia. Esses foram os partidos que participaram da Guerra dos Mil Dias, que culminou na Independência do Panamá. A estrela azul simboliza a pureza e a honestidade, enquanto a vermelha representa a autoridade e a lei. O souvenir número 1 que qualquer visitante do país quer obter é o famoso Chapéu Panamá. Mas a verdade é que de panamenho ele não tem nada. Esse chapéu, na verdade, é originário do Equador. A primeira princesa afrodescendente da Europa nasceu no Panamá. Angela Brown se casou com o príncipe Maximiliano de Liechtenstein em 2000. E tornou-se a primeira afrodescendente a fazer parte de uma família real europeia. Tem muitos pratos típicos e um bem famoso é o ceviche, que geralmente é feito com frutos do mar preparados com limão e cebola e outros temperos. Normalmente é servido gelado e acompanhado de vinho ou cerveja. O inventor da Lady Muff nasceu por lá. Porém, ele era americano, nascido na então zona do canal, controlada pelos Estados Unidos. E além disso, foi o primeiro país estrangeiro a vender Coca-Cola. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí para aquela moral. Comenta aí qualquer coisa. Se não for inscrito no canal, dá uma chancezinha aí para a gente. Se inscreve aí, beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo qualquer aí. Valeu. É nóis. E... Fui! Fui!